O relógio marca 4h42 desta madrugada. O ladrão já tinha arrombado a banca. Veja aí, ele sai revirando tudo, derruba um monitor e pega a gaveta do caixa. O bandido fez um estrago. Veja bem. A banca fica aqui na Glória, em Vila Velha, nessa praça que é uma referência de localização no bairro. O dono da banca ficou sabendo do arrombamento de manhã. Foi a porteira dessa escola aqui que avisou ele. Era por volta de 7 da manhã, quando eu recebi a ligação da porteira aqui da escola, que fica na praça, falando que a banca estava arrombada, que estava aberta aqui, com várias coisas aqui fora que ela viu. E aí conseguiu meu contato e aí eu vim correndo pra cá. Pelas câmeras da banca, foram dois homens que arrombaram o espaço de madrugada. E eles usaram essa ferramenta aqui, olha, que é uma ferramenta de mecânico, como pé de cabra, pra arrombar essa parte aqui, olha, essa proteção lateral da banca, que é uma proteção bem robusta, bem forte, de aço. Eles demoraram, segundo o dono da banca, pelo menos meia hora pra fazer isso. E nesse período não passou nenhuma viatura, nem da PM e nem da Guarda Municipal. Não é a primeira vez, na verdade, que tentam, né? E assim, pelos vídeos, a gente consegue ver que era 4 e 8 da manhã, quando um dos elementos começa a se movimentar aqui em volta, forçando, dá pra ver ele fazendo movimento de força. E 4 e 37, 4 e 40 é quando eles de fato conseguem fazer o arrombamento. Então assim, foi meia hora, trabalhando arduamente pra conseguir fazer o arrombamento. Olha aí a bagunça. Nesse arrombamento, os bandidos levaram 20 maços de cigarro, 100 reais e o telefone da banca. E isso fora o prejuízo da proteção de aço. Essa foi a primeira vez que, de fato, a banca foi arrombada, mas já haviam tentado antes. Porém, o dono explicou que, de outubro pra cá, foram 6 casos de furto. Roubaram, por exemplo, a lixeira da praça, roubaram também as câmeras de segurança da banca, que agora estão com essa proteção de ferro por aqui. E, na véspera de Natal, roubaram os enfeites da banca, o pisca-pisca. Na véspera de Natal aqui na época, a decoração natalina aqui, eles roubaram fios, roubaram as lâmpadas de LED. Chegaram a roubar já as nossas duas câmeras aqui externas. Roubaram lixeira que estava pendurada aqui, presa no poste aqui, tanto que a praça não tem mais nenhuma lixeira. E só que a gente já flagrou aqui, foram 5 vezes, né, contando com essa. Assim, de pequenos furtos, né, mas na nossa banca, eles tentaram entrar outras vezes, mas dessa vez, de fato, infelizmente, eles conseguiram. O dono da banca está revoltado. Calcula um prejuízo de, no mínimo, 2.500 reais. Um gasto que a gente não estava esperando, né, vamos ter que investir mais segurança agora, né. E a certeza tem punidade deles, né, porque a gente sabe que ainda vai pegar o nosso celular aí, e vai pegar, vai vender por 5, 10 reais, os maços de cigarro aí, que são cigarros que não são nem cigarros comuns, vai vender aí por 5, 10 reais e alguém compra, né. O que me revolta mais ainda é isso, né, porque infelizmente só existe o bandido porque existe quem compra do bandido.